E, nono encontro, continuidade ao ciclo palestras de fomento à integridade do MEC. É solicitado mais uma vez que ocupe seu lugar e, claro, mantenha seu celular em modo silencioso. Para solicitar o certificado de participação na palestra, basta procurar as recepcionistas do credenciamento na entrada do auditório. E, devido às vedações do período eleitoral, essa palestra não será transmitida via web, mas será gravada para ser posteriormente divulgada internamente no canal do YouTube do MEC. Nos 30 minutos finais da apresentação, teremos o momento para perguntas e respostas. Caso queiram falar com o palestrante, basta levantar a mão e levaremos o microfone até você. Ele é Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União TCU. É mestre em gestão do conhecimento e da tecnologia da informação UCB 2008, com ênfase em contratações de serviços de TI no setor público. Convidado agora para ficar à vontade com a palavra o Sr. Cláudio Silva da Cruz, que irá proferir a palestra. Governança Pública, uma contribuição para a integridade. Por gentileza, Sr. Cláudio, vamos recebê-lo, pessoal. Obrigado, Torres, pela oportunidade. É o MEC na sua apresentação, na sua direção. Pela oportunidade podemos compartilhar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas da União, nessa área de estímulo à melhoria da governança no setor público. Nós começamos a fazer trabalhos nessa área ali por volta de 2007. Há alguns trabalhos anteriores que a gente não tinha esse nome propriamente dito, mas são trabalhos de governança. Mas em 2007, oficialmente já com o nome de governança, nós começamos a trabalhar em governança das contratações de tecnologia e da informação, porque nós tínhamos sido estimulados pelo Congresso Nacional para examinar a questão mais aprofundadamente, no finalzinho dos anos 2000, perdão, dos anos 90. E então no iniciozinho dos anos 2000, fazendo algumas auditorias, percebemos claramente que os problemas na área de tecnologia, nas áreas de contratações de tecnologia, eram problemas sérios, muito grandes e espalhados pelo Brasil inteiro. E à medida que nós fomos avançando, investigando as razões que geravam os problemas que nós estávamos enxergando, foi ficando cada vez mais claro que se tratava de problemas de governança. E governança, em síntese, é como o alto comando de uma casa e os agentes externos interessados nos resultados de uma dada organização, como é que eles atuam conjuntamente para garantir que o funcionamento da organização seja o mais adequado possível para se produzir os resultados que se espera que essa organização entregue para a população. Isso não é nada simples, isso tem um caráter meio fumacento, meio nebuloso, muito grande. E havia uma dúvida muito grande quando nós começamos a fazer esse tipo de trabalho no tribunal, se seria possível fazer, inclusive porque não havia legislação e não tem como fazer mandamentos claros a respeito disso. Mas nós entendemos que havia um movimento mundial no sentido de ter parâmetros mais claros de comportamento das pessoas, especialmente das lideranças das organizações públicas, e enfrentamos esse desafio. Começamos em 2007, já estamos agora no, sei lá, talvez o décimo segundo ciclo de avaliações de governança, se você pegar todos os trabalhos que já foram feitos até agora. Bom, nós vamos dar uma olhadinha então sobre essas perspectivas que o Tribunal de Contas tem adotado, vamos ter uma ideia do que é o índice de gestão e governança, e também os resultados do IGG 21 e um foco sobre como é que integridade está dentro disso tudo. Primeiro vamos dar uma olhadinha sobre como é que o Tribunal de Contas olha para a questão da governança. E a primeira coisa a entender é que não dá para olhar para a governança de uma maneira simplista. Nós realmente precisamos aceitar que governança é muito grande, é muito diferente em cada um dos níveis nos quais você possa olhar. Por exemplo, quando nós olhamos para o nível governamental e do autogoverno, nós podemos criar um conceito chamado governança do centro de governo. Isso tem a ver sobre como é que a Presidência da República, o Ministério da Economia se comportam, de tal modo a dar uma direção para o país sobre o que deve ser feito. Como é que as decisões direcionam o agir durante todo o ano, durante a execução do plano plurianual e assim por diante. Nós chamamos isso de governança de centro de governo e há um material bastante interessante já desenvolvido no Tribunal de Contas sobre como nós podemos detectar saúde ou o oposto de saúde, doenças, nos processos que levam o centro de governo a dar um direcionamento para o país. Outra forma de você olhar para a governança é quando nós olhamos para as políticas públicas. E as políticas públicas são especialmente desafiadoras para nós. Por quê? Porque normalmente uma política pública é o estabelecimento de uma determinada meta, de um determinado alvo que se quer alcançar para corrigir um problema reconhecido pela população e politicamente dentro do país, mas que depende da interação de muitas pessoas, muitas organizações, muitas vezes que não guardam entre si relações hierárquicas claras, para que aquela política possa acontecer. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o processo de vacinação de indígenas, em que você tinha participação de Ministério da Saúde, claro, por um lado, mas você também tinha a participação do exército, por outro lado, e tinha a participação de agentes dos próprios estados e municípios, então você tinha um conjunto grande de atores que muitas vezes não guardavam entre si relações hierárquicas. E aí vem a pergunta, como é que você consegue fazer, dar certo uma política pública que depende de tanta gente? Aqui no caso do MEC, a política pública de educação é uma política complexa, tanto que vocês têm o nível municipal, o nível estadual e o nível federal interagindo entre eles todos para produzir um resultado que é elevada capacidade das pessoas, dos cidadãos desse país. Isso depende de muita gente. Então, quando nós falamos de governança de política pública, nós estamos estudando esse conjunto imenso de formas das partes se relacionarem para garantir que um determinado resultado seja alcançado. O TCU também tem material sobre isso daí, chamamos isso de governança de políticas públicas. E uma outra maneira de você olhar é a chamada governança no nível organizacional. Quando eu olho para uma dada organização desse imenso sistema de Estado brasileiro, nós também sabemos que cada organização tem metas a alcançar, tem objetivos a cumprir. E a pergunta continua sendo a mesma, de que jeito é que nós temos decisões boas que levam essa organização a entregar adequadamente os seus resultados? O Tribunal de Contas, quando fala sobre governança organizacional, ele entende que nós temos duas partes importantes que se relacionam, a parte da governança e a parte da gestão. A parte da governança é quando você olha para aquele grupo de pessoas que comandam a organização ou que interferem no funcionamento da organização pelo alto nível. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União interfere no MEC? Sim, ele é um ator governante, embora não faça parte do MEC, mas as decisões dele afetam as decisões do MEC. Assim, várias instituições, organismos como o CGU e até mesmo organizações internacionais, como a ONU, estabelecem eventualmente diretrizes e iniciativas que afetam o comportamento e a formulação das diretrizes do próprio MEC. Esse grupo de agentes nós chamamos de agentes governantes. São aquelas pessoas que vão interferir na maneira de dar direcionamento para a instituição. Por outro lado, uma vez que existam direcionamentos claros, cabe a gestão agora transformar esse direcionamento em planos e ação. Lembrando sempre que quando nós planejamos alguma coisa, nós planejamos essas coisas num dado cenário, estimando o que é que pode eventualmente acontecer naquele cenário. Então, nós projetamos controles para evitar que os riscos existentes no meu cenário impeçam que eu cumpra os objetivos estabelecidos. Então, controles são mecanismos para me ajudar a garantir o alcance dos resultados. Então, quando nós falamos de gestão, nós estamos falando do processo de planejar com as diretrizes que foram oferecidas, o processo de executar o que foi planejado e o processo de controlar para que os riscos não impeçam a entrega do resultado. Quando nós falamos de governar, de governança, são outros três verbos. O primeiro deles é o verbo de avaliar qual é a situação da instituição ou da missão que ela tem que desincumbir num determinado momento. O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso chegar? Aonde eu preciso chegar? Depois, esse grupo de dirigentes ou de atores governantes vão definir as diretrizes, para onde é que essa organização deveria ir. E agora, esse mesmo grupo tem que monitorar para verificar se essa organização está caminhando na direção certa. Então, esse é o gráfico que está aparecendo aqui. Nós mostramos avaliar, dirigir e monitorar na parte de cima, que é governança. E está vinculada ao comportamento dos grandes atores governantes. A própria direção do MEC, o Tribunal de Contas da União, a CGU, a Presidência da República, o Ministério da Economia, a ONU, eventualmente, sindicatos de sindicatos de professores podem interferir, todos esses são atores governantes ou partes interessadas que interferem. E na parte de baixo, a gestão. Essa é a questão e foi isso que o Tribunal de Contas percebeu claramente ali em meados dos anos 2000. Se o trabalho do Tribunal de Contas da União é simplesmente cuidar da parte de baixo da gestão, o problema é que as doenças que são causadas por problema lá em cima, continuam acontecendo sem parar e nós estaríamos meramente enxugando gelo. E daí que o Tribunal expandiu a sua atuação para tratar daquelas questões de cima também, embora a legislação não seja clara para nos dar critérios sobre o que é certo e o que é errado. Então, nós estamos ajudando todo mundo a descobrir o que é melhor e o que é pior. Certo e errado, bom, isso aí deixa para o futuro dizer alguma coisa para nós. Nós temos produzido bastante material para dar apoio aos gestores públicos sobre como tratar essas questões complexas. Cada um desses livrinhos está disponível no site do Tribunal de Contas para download gratuito. Cada um deles busca na literatura brasileira e na literatura internacional as melhores fontes sobre como governar em cada uma dessas dimensões. Está tudo já arrumadinho, organizado e a gente procura manter razoavelmente atualizado para que os gestores públicos possam se servir. Tudo isso está disponível aqui nesse endereço, fácil de baixar. Agora, à medida em que o Tribunal de Contas vai trabalhando, nós vamos descobrindo cada vez novas oportunidades, novas dimensões de atuação. Por exemplo, recentemente nós trabalhamos numa auditoria da qual eu também pude participar, no desenvolvimento de uma visão sobre o assédio moral e o assédio sexual. Isto é um problema? Certamente é um problema que nós devemos discutir. É um problema grande? Não sei. Nós não temos números exatamente para ter certeza disso. Embora nós tenhamos muita desconfiança de que é um problema grande. Mas, de qualquer modo, nós sabemos que problemas nessa área de assédio afetam fundamentalmente a capacidade produtiva das organizações em produzir resultado para o cidadão. Então, separamos um tempo e um esforço para também construir um modelo de como olhar para este problema e como garantir que esse problema seja mínimo na sua organização. Foi publicado no ano passado e agora nós estamos caminhando para novas fases, estimulando as organizações a se verem por esta lente. E quem sabe daqui a algum tempo nós fazemos, inclusive, medidas sobre a qualidade do processo de combate ao assédio dentro das organizações. E assim nós ajudamos as organizações a terem uma visão mais estruturada em cada uma das dimensões que importa. E esse índice que a gente criou? Bom, esse índice que nós criamos, chamado IgG agora, ele foi criado para ajudar as organizações a se enxergarem a partir de números. Porque nós sabemos que as pessoas têm dificuldade de falar de coisas que são abstratas, um tanto nebulosas, fumacentas. Quando nós colocamos números, isso ajuda as pessoas a enxergarem a si mesmas melhor. É como se fosse uma radiografia da organização pública, segundo diversas dimensões. Bom, qual que é o objetivo do Tribunal de Contas quando cria um indicador para a governança? Para a qualidade da governança e a gestão atrelada à governança. O primeiro objetivo é, de fato, ajudar as organizações públicas a ganhar maturidade em governança e gestão. Esse é o primeiro grande objetivo. E o segundo objetivo é para ajudar o próprio Tribunal de Contas a olhar de uma maneira mais criteriosa, identificando mais claramente onde é que estão os principais riscos dentro da administração pública que poderiam impedir a entrega de resultados pelos quais os cidadãos brasileiros estão pagando o seu suado dinheirinho, que são os impostos. de tal maneira que nós possamos ajudar a administração pública a prioritariamente entregar esses resultados para a administração, para a sociedade brasileira. E vocês do MEC têm uma das maiores missões, uma das mais importantes missões dentro do Brasil. Formar pessoas para o nosso futuro. Sem pessoas formadas, nós não teremos futuro. E nós hoje temos dificuldades imensas nessa área. Com a aceleração do desenvolvimento tecnológico em todo o mundo, nós sabemos hoje que existe uma carência imensa de bons profissionais. Por exemplo, hoje nós já vivemos uma situação um tanto inusitada. Nós temos previsto para 2025, cerca de 750 mil vagas de tecnologia da informação que já se sabe que não serão preenchidas. E nesse exato momento, muitos profissionais de tecnologia da informação do Brasil estão trabalhando para empresas do exterior por meio de Zoom, de Teams, de videoconferência, de teletrabalho. Trabalhando para fora e não para dentro. Essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. O mundo mudou e nós precisamos mudar junto com a mudança do mundo. Por isso o Tribunal de Contas tem preocupação em ajudar nessas áreas todas. Quando nós falamos sobre como é que o IgG funciona, a primeira coisa que precisa entender é que ele faz uma avaliação sistêmica, toda a administração pública no seu nível federal e superior, em busca da identificação de riscos sistêmicos ou gargalos sistêmicos, problemas que afetam mais ou menos todas as organizações públicas ou um grande segmento delas. A partir dessa identificação, desse diagnóstico de um provável gargalo, o Tribunal de Contas encaminha para os chamados órgãos governantes superiores, OGS. O que é um OGS? É um ponto da administração pública que tem o poder da caneta, tem o poder de influenciar determinado segmento da administração pública. Por exemplo, quem é o órgão governante superior da educação brasileira? Vocês. Vocês juntamente com o Conselho, o CNE, vocês são responsáveis por dar diretrizes e garantir que as ações aconteçam. Depende de vocês, do que vocês fizerem, o que o Brasil vai ser daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 20 anos. Se nós errarmos agora, nós vamos ter consequências lá na frente. Então é preciso que nós tenhamos bons diagnósticos agora, para que nós tenhamos boas decisões agora, para que lá no futuro a gente tenha um futuro mais interessante, um futuro mais competitivo. Então o Tribunal de Contas encaminha essas radiografias, esses diagnósticos, para esses vários órgãos governantes superiores. Direção, por exemplo, do judiciário, a parte de economia, educação, saúde, cada um deles recebe um conjunto de informações como diagnóstico. Além disso, nós também encaminhamos esses resultados de avaliação individualizada, para cada um dos órgãos que faz parte, que responde aos nossos questionários, comparando a si mesmo com o segmento ao qual ele pertence. Então, por exemplo, vou mostrar daqui a pouco, o MEC pode ser comparado, grosso modo, com os demais ministérios. Sabemos que essa não é uma comparação justa sobre muitos aspectos. Sabemos disso. Mas pode ser útil fazer essa comparação? Se sim, está ali a comparação. Se não, é só não olhar para aquele ponto. Mas existem muitas organizações que são realmente bastante comparáveis. E eu vou mostrar um gráfico, em que nós mostramos a comparação, por exemplo, entre universidades. E dá para a gente ter uma ideia de problemas, de vantagens, situações que nós estamos vivenciando. O IGG, então, ele é feito por meio de um questionário padronizado para todas as organizações públicas, de tal maneira que as respostas são comparáveis. E ano a ano, nós submetemos novamente a pessoas especialistas na área, para que esses questionários possam exprimir adequadamente aquela dimensão mensurada em todas as organizações em questão. Por exemplo, o Bessa, que foi quem fez a minha indicação para estar com vocês aqui hoje, nos ajudou tremendamente na dimensão sobre controle interno e auditoria interna. Para gerarmos textos que servem para qualquer organização da administração pública. Mas também é verdade que o Tribunal de Contas vem desenvolvendo também a possibilidade de ter questionários personalizados por segmento da administração. Nós temos procedimentos para melhorar a qualidade das respostas dentro desse questionário, e ele é um questionário que não é por amostra, ele é por censo. Nós avaliamos 100% da administração pública brasileira, o que em 2021 significou consultar 378 organizações que representam o topo da administração pública. Então, por exemplo, quando nós falamos de Receita Federal, nós não mandamos o questionário para uma delegacia da Receita Federal num dado Estado. Nós mandamos para a Receita representando todo aquele segmento. Então, nós temos 378 organizações que representam hoje 100% da administração pública federal. Então, nós temos uma foto, um censo de todo o Estado da governança no Brasil no nível federal. Para suportar as respostas que os gestores vão dar, nós temos o quadro referencial normativo, QRN, que é uma coleção de apontamentos para a literatura brasileira e internacional sobre cada perguntinha do questionário. Ah, eu tenho dúvida, o que o TCU quer dizer com essa pergunta? Só acessar o QRN, clicar ali naquela pergunta, você vai ver. Não só a maneira como o TCU interpretou, mas todas as fontes da literatura que foram usadas para dar suporte àquela declaração, àquela pergunta, àquele conceito. Nós temos uma lista de perguntas frequentemente feitas, nós temos um glossário para que todo mundo possa ter uma ideia mais ou menos parecida sobre os termos que estão sendo utilizados e oferecemos por e-mail o suporte para tirada de dúvidas. E os gestores efetivamente conversam conosco. Depois, nós usamos uma técnica estatística chamada PCA, análise de componentes principais, para podermos gerar os melhores indicadores possíveis. E isso nós distribuímos, então, para as organizações que responderam, mostramos a sua evolução e também encaminhamos os dados para os órgãos governantes superiores. O que é que tem dentro desse questionário? Nós hoje temos essas cinco grandes dimensões. Nós falamos sobre governança organizacional, onde nós dividimos isso aí em liderança, estratégia e controle. Capacidade de liderar, capacidade de formular uma estratégia adequada e controlar, capacidade de monitorar o andamento dessa situação. Nós falamos sobre governança e gestão de pessoas, como é que você leva o grupo de pessoas da sua organização a produzir os resultados esperados delas. Nós falamos sobre tecnologia da informação, como é que você aumenta a probabilidade de que os seus sistemas informacionais alavanquem resultados da sua organização. Temos também a parte de gestão, governança e gestão de contratos. Como é que os contratos ajudam a aparecer resultados, sendo que você precisa deles, porque você, obviamente, não vai ter mais como colocar gente fazendo todas as coisas. Precisamos terceirizar. E agora, mais recentemente, em 2021, como é que nós devemos governar e gerir o orçamento? De que maneira nós podemos fazer com que o pouco dinheiro que nos chega às mãos, e não tem jeito mais, vai ser sempre pouco dinheiro, depois da emenda, acabou. Nós temos que fazer muito mais com muito menos. Como é que eu faço isso? Então, isso tudo está dentro do nosso modelo. Aqui vocês veem uma estrutura mais detalhada. Quando nós falamos sobre liderar adequadamente, nós estamos falando sobre criar um modelo de governança que todo mundo olhe e confie. As decisões aqui dentro são tomadas de uma maneira clara, equilibrada, transparente e justa. Temos a promoção da integridade, que é um dos temas que vocês têm trabalhado, e hoje esse é o nono encontro, se não me engano. Como é que você promove a integridade? Como é que você garante que as pessoas da organização possam confiar umas nas outras, e principalmente possam confiar na sua liderança? Promover a capacidade da liderança. Como é que eu garanto que as pessoas que estão exercendo os maiores cargos dentro da organização realmente têm as melhores competências para fazer ou para realizar a sua missão dentro da organização e alavancar resultados? Quando nós falamos sobre a formulação da estratégia, a primeira coisa que nós precisamos saber é se nós entendemos quais são os riscos que poderiam impedir a entrega dos resultados. Gestão de riscos. Depois eu preciso saber como é que vai ser feita essa formulação da estratégia, a sua implementação até o último nível da minha organização, os dois próximos passos, e os dois últimos. Como que eu vou monitorar a entrega dos resultados finais esperados, e também como é que eu vou monitorar a entrega dos resultados intermediários, principalmente daquelas funções meio dentro da organização. Gestão de pessoas, TI, orçamento, contratações, e assim por diante. Como é que eu garanto que elas estão entregando os seus resultados e ajudando a organização a produzir seus resultados? Quando nós falamos sobre o controle, nós precisamos saber sobre a exposição em transparência dessa organização, para garantir que todos os cidadãos e que todos os agentes governantes possam obter facilmente as informações necessárias para avaliar o estado de saúde dessa organização. Também temos o sistema de accountability, que significa como nós podemos garantir que todas as pessoas que exercem um poder maior dentro da organização se sentem responsáveis pela entrega de resultado, que é com elas. E que elas sabem que eventualmente a não entrega de resultados pesa sobre elas também. E também sobre avaliar a satisfação das partes interessadas. Os cidadãos estão satisfeitos com os serviços que nós entregamos? Daqui a pouco nós vamos ver um slide que coloca isso em questionamento em relação a vocês do MEC. E foi uma coisa muito chata que aconteceu no início da pandemia. Vamos ver que isso é a maneira como a população vê as partes interessadas. E também, por último, nós precisamos ter certeza de que a nossa organização conta com um médico especialista em organização dentro da organização. Nós chamamos isso de função de auditoria interna. É aquele grupo de pessoas que olha de uma maneira radiográfica a organização para identificar os riscos, as doenças que estão em formação antes que elas produzam desastres. De tal maneira, dar alerta, de tal maneira que o alto comando da casa possa evitar desastres muito antes que eles aconteçam. Quando nós não temos uma função de auditoria funcionando adequadamente, os desastres serão mais frequentes. E como é que a gente vai dizer que a gente não sabia? Difícil. E também nas outras partes de gestão, pessoas, TI, contratações e orçamento, nós temos um grande detalhamento de tal maneira que nós temos 114 questões, quase 400 sub-itens de informação sobre como avaliar o grau de saúde ou não saúde que nós temos nessas áreas. Bom, o que a gente encontrou de modo geral em 2021? Isso é muito interessante. A primeira coisa é que no índice mais agrupado, mais o índice superior, chamado IGG, nós tivemos de 2018 para 2021 uma melhoria de 11 pontos percentuais. Ou seja, nós saímos da nota média de 0,42 para a nota média de 0,53. Isso é muito importante e significa que o investimento que o tribunal tem feito no sentido de conscientizar as pessoas, porque isso aqui não gera multa, não gera condenação, não gera nada. Isso aqui é apenas pedagógico. Que essa conscientização tem levado muitas organizações a melhorar os seus processos decisionais, os seus processos de trabalho. Quando nós olhamos para cada uma das áreas funcionais, governança pública, 12 pontos de melhoria, gestão de pessoas, 11 pontos de melhoria, gestão de TI, 5 pontos de melhoria, e a melhoria aí já vem acumulando desde 2007, quando a gente começou a trabalhar, e gestão de contratos, 11 pontos de melhoria. Tudo isso sugere fortemente que esse tipo de trabalho ajuda todo mundo. Todo mundo amadurece quando fazemos esse tipo de trabalho. Um detalhe interessante é a parte de planejamento estratégico. Desde o primeiro questionário em 2007, nós perguntávamos sobre a capacidade das organizações de fazer o processo de planejamento estratégico. Agora nós tivemos de 2018 para 2021 uma melhoria de 12 pontos percentuais. O gráfico aqui do lado mostra as áreas onde a gente ainda tem problemas, algumas deficiências, e a principal das deficiências está relacionado a fazer o processo de planejamento estratégico medindo ou sentindo as necessidades das partes interessadas. Curioso isso. Nós temos uma tremenda dificuldade de conhecer os nossos clientes. E isso precisa mudar. Mas vejam aqui nesse gráfico uma ilustração do efeito de um trabalho pedagógico dessa natureza. Em 2007, perguntado sobre o processo de planejar, 53% das organizações respondiam faço esse processo. E mesmo assim, a gente achava que não era bem verdade. Mas tudo bem. Temos 53% dizendo fazemos esse processo. Em 2010, só porque eu fiz essa pergunta, olha o tanto que isso aqui mexeu com as pessoas. 80% das organizações passam a responder que passaram, que fazem o processo de planejamento. E esse número vai a 85% em 2012. E em 2014, nós achávamos que a pergunta estava simples demais. Aí nós acrescentamos um monte de sub-itens. aí você vê uma pequena queda. Por quê? Nós botamos o torniquete, nós apertamos a régua. E de 2014 para 2021, nós fomos aumentando o rigor da régua gradativamente. E mesmo assim, nós temos mantido aí alguma coisa em torno de 82% das organizações afirmando faço sim esse processo. Hoje são 21 sub-questões dentro dessa questão maior do planejamento estratégico. inclusive uma declaração de qual é a URL do seu plano estratégico. Então nós acreditamos que o Brasil hoje, as organizações públicas federais, fazem o processo. Podem não fazer de uma maneira perfeita, mas os números apontam que elas já fazem. E se elas já estão neste caminho, significa que nós vamos ter vantagens do amadurecimento decorrente desse tipo de mudança comportamental ao longo do tempo. E a gente tem percebido que essas melhorias aparecem. Mas não é só a boa notícia que nós tivemos em 2021. Na parte de gestão de riscos, veja, nós tivemos uma melhoria de 25 pontos percentuais. Isso aqui é para celebrar? Com certeza é para celebrar. O problema é que nós éramos horríveis e agora nós só somos feios. Então assim, melhorou, mas não melhorou tanto assim. Aqui é a situação de 2018, mostrando no vermelho que nós éramos realmente horripilantes nessa área. E agora em 2021, mostrando que nós melhoramos, mas ainda somos muito carentes. E quando nós olhamos para a segurança da informação, nós vemos uma situação bem preocupante. Nosso investimento de 2018 para 2021 praticamente não produziu mudança significativa. E os colegas sabem que toda semana aparece mais um escândalo, mais um caso de site do governo sendo derrubado pelos hackers. Isso está acontecendo uma vez atrás da outra. Vocês, por exemplo, tiveram a CAPES que passou mais de um mês e meio fora do ar, prejudicando o processo de pesquisa no Brasil inteiro, porque nós somos fracos nessa área. Então isso aqui indica uma das áreas, uma das oportunidades de colocar esforço para a correção, antes que piores consequências apareçam sobre isso. Quando nós olhamos para a integridade dentro do questionário do IGG, nós temos quatro grandes perguntas. Primeira delas, se os membros da alta administração e do conselho ou colegiado superior, no caso de vocês, o CNE, se eles estão comprometidos com integridade ou não, e aí nós fazemos esse monte de sub-perguntas que são perguntinhas complicadas e todas elas auditáveis. E para responder essa pergunta, cada um dos gestores tem que escrever as justificativas e as provas, as evidências e eles podem ser auditados nessas respostas que dão. A segunda pergunta é se existe gestão de ética na organização. A terceira pergunta é se existe um programa de integridade com esse monte de sub-questões e a quarta questão é se existem efetivamente medidas para identificação e tratamento de conflitos de interesse dentro daquela organização. E um monte de sub-perguntas. O que edição após edição do questionário vem mostrando é que quando a gente responde essas sub-perguntas o próprio fato de a gente parar e pensar a respeito muda a gente. Faz a organização refletir sobre seus processos de trabalho e sobre as vulnerabilidades e as mudanças vão começando a acontecer. E o TCU não está preocupado que aconteçam rapidamente. Por quê? Porque nós sabemos que há organizações que vão amadurecer mais rapidamente porque tem laço para tanto e tem outras que vão amadurecer mais lentamente. E não está errado porque eventualmente não tem as melhores condições. Nós podemos esperar o momento certo. Quando nós olhamos então agora para o MEC especificamente como é que foi a evolução do MEC vamos trazer alguns poucos exemplos porque todo esse material está 100% público no site do TCU naquele endereço que eu já mostrei. O MEC por exemplo em 2018 tinha essas curvas pretas aqui esse desenho preto aqui de dentro. Então em termos de está aqui governança pública que é liderança estratégia e controle de 2018 para 2021 não houve praticamente nenhuma mudança. mas aqui em gestão de pessoas a capacidade de gerenciar bem pessoas melhorou um pouquinho veio daqui para essa posição. Gestão de TI melhorou daqui para cá. Gestão de contratos melhorou daqui para cá. E gestão contratual não tem de onde sair porque em 2018 essa não era uma dimensão mensurada. Nós temos ela agora em 2021. Então na próxima edição nós vamos poder fazer alguma comparação mas vocês já mostraram que vocês não estão mal nessa parte. Então nós podemos ver que o MEC de 2018 para 2021 fez seu dever de casa sim. Pode não estar na melhor situação que poderia estar mas que fez dever de casa fez. E certamente essas mudanças que foram implementadas e que fizeram chegar nessa curva azul vão começar a gerar os seus benefícios ao longo dos anos. E vocês vão perceber isso dentro de 2, 3, 4, 5 e 10 anos. Essas mudanças vão trazer essas melhorias. Quando nós olhamos especificamente a dimensão promover a integridade que é a questão 1.120 do nosso questionário o MEC não mudou nada de 2018 para 2020. Então na dimensão 21 estava lá em cima na 22 está aqui embaixo e as outras também estão razoavelmente bem. Aí nós mostramos aqui cada uma delas como é que estava agora comparado e esse gráfico vem lá do relatório que está publicado foi encaminhado para o ministro da educação e para a alta cúpula do MEC e que está publicado no site do TCU também para acesso para todo mundo comparando com os respectivos segmentos. Então aqui em vermelho vai estar ministérios em verdinho órgão público administração direta e o poder executivo como um todo. Então você vê aqui as comparações e vê que por exemplo em 11.22 que é o que? se existe gestão de ética para a organização. Em 2018 não estava bem e em 2021 também continua com problema. Então se o gráfico pode nos ajudar é dizer que talvez devesse haver um esforço aqui nessa área. O TCU vai dizer e determinar faça um esforço nessa área? Não. O TCU não pode fazer isso. Incumbe ao gestor escolher onde ele vai colocar prioritariamente os seus investimentos. Os seus esforços de desenvolvimento. Não cabe ao TCU dizer qual é o esforço que deve ser feito. Mas compete ao TCU avisar sobre os riscos. Não havendo gestão de ética pode haver um risco maior de comportamentos não éticos? Sim. Pode haver esse risco. E se eventualmente numa auditoria for identificado um caso concreto que tem a ver com uma não gestão adequada de ética eventualmente o Tribunal de Contas da União pode conversar com o alto comando do MEC e dizer essa porta estava desguarnecida e vocês já sabiam disso. E aí a conversa com a alta direção do MEC é uma conversa diferente. Por quê? Porque já havia um diagnóstico avisando que essa porteira estava meio vulnerável. Quando nós olhamos, por exemplo, para um segmento que está debaixo da governança de vocês como MEC como órgão gestor e governante sobre o sistema de educação brasileiro olha que interessante as universidades aqui tem todas as universidades elas se distribuem entre esse grupinho aqui que está numa faixa que nós chamamos de aprimorada de governança esse macro grupo aqui que está numa faixa chamada intermediária e tem universidades que estão sendo não estão passando de ano estão reprovadas estão abaixo da média isso é um problema e quando a gente olha para essa foto a gente sabe que eventualmente quem está aqui se mostrando bonito pode não ser muito bonito mesmo pode ser meio exagerado mas quem se diz feio geralmente é feio mesmo essa é uma regra então isso aqui nos ajuda a identificar o tamanho do desafio como o agente governante sobre o sistema de educação brasileiro o MEC precisa colocar atenção sobre esse grupo nós sabemos que existe a independência da gestão das universidades mas isso aqui é problema isso aqui está apontando para a probabilidade de não produzir resultados não entregar a cidadania aquilo que o imposto suado do cidadão esperava que fosse entregue e nós temos provas de que há problemas nisso daí agora é muito importante perceber que eu só estou trazendo um gráfico dessa natureza aqui na palestra se você procurar um gráfico desse jeito lá no site não tem e por que não tem porque nós não queremos que as pessoas pensem no IGG como uma fábrica de rankings comparando as organizações e em 2018 quando houve uma sugestão de que se utilizasse o IGG como ranking inclusive para fazer distribuição de orçamento para as universidades o TCU se posicionou radicalmente contra dizendo não serve para isto então nós não publicamos ranking para não estimular esse tipo de comparação esse tipo de ideia por que porque o IGG serve para a gente fazer o autodiagnóstico esta é a principal função dele agora aqui a má propaganda de vocês no início da pandemia olha só o que aconteceu está aqui no jornal G1 data 14 de maio de 2020 das 69 universidades só 6 continuaram funcionando e entregando seus serviços na pandemia e nós demos uma olhada nisso daí e na verdade não eram 6 eram 3 somente 3 conseguiram sair sair-se bem da pancada de uma pandemia agora vamos pensar juntos nós não sabíamos que pandemia era uma possibilidade nós já não sabíamos que isso poderia acontecer a pergunta é por que que nós não nos preparamos gestão de riscos ineficiente e aqui nós tivemos alguns bons exemplos tivemos uma proximidade muito grande com a a universidade de Itajubá no caso deles fizemos um estudo de caso mais aprofundado para entender que é plenamente possível não é que não tenha desafios tem e eles enfrentaram desafios imensos para fazer isso aqui acontecer mas tem como fazer e aqui é o caso de Universidade Federal de Itajubá e os indicadores de governança deles e eles estão muito bem na fotografia e quando nós olhamos aqui no poder executivo você vê que eles estão com um desempenho muitíssimo superior a maioria das organizações semelhantes a eles quando a gente olha então para os resultados em geral do IGG onde é que as dores estão aparecendo principalmente e eu marquei de vermelho colegas apenas aquilo que está abaixo de 60% de tal maneira que a gente dirige os olhares para os mais prováveis os mais prováveis problemas então nós sabemos que quando olhamos para liderança estratégia e controle nós temos problemas em capacidade de liderança garantir que os dirigentes sejam adequadamente capacitados e por que isso é um problema porque todo mundo que é indicado para uma função dessa já se acha competente e acha que não precisa de capacitação não está correto nós precisamos desenvolver maturidade para perceber que precisa sim garantir que essas pessoas continuem se aperfeiçoando e tem métodos para isto não são os métodos de salinha os mesmos métodos de salinha de sala de aula ou não mas tem métodos para fazer isso acontecer mas o que mais preocupa é aqui gestão de riscos 41% é a média da maturidade em gestão de riscos muito muito baixa também temos problema na parte de estratégia em monitorar monitorar se eu estou de fato realizando a estratégia que eu prometi 49% aqui e 52% em monitoramento do resultado das funções de gestão TI pessoas e assim por diante e aqui também na parte de controle 46% só é a nota de se a organização avalia a satisfação dos seus usuários se ela reconhece e conversa com o cliente e também a efetividade do sistema de auditoria interna está fraco tudo isso mostra um cenário preocupante em relação a universidades isso aqui tudo é universidades quando a gente fala sobre gestão de pessoas é tudo vermelho tudo vermelho significa que eu não tenho um planejamento adequado de gestão de pessoas não tenho uma definição clara sobre a demanda de colaboradores quantas pessoas eu preciso não tenho um adequado provimento de vagas não tenho um claro processo de sucessão dos dirigentes maiores da organização não tenho desenvolvimento de competências dos trabalhadores adequado não tenho ações claras olha 38% ações claras de desenvolvimento do trabalho do ambiente de trabalho e isso tem a ver com assédio e isso tem a ver com integridade não tenho uma gestão clara de desempenho das pessoas não tenho a estratégia para capacitação de pessoas não tenho gestão de pessoas adequada nem governança na principal área de uma organização porque pessoas é tudo em qualquer organização pública ou privada se a gente não investe aqui esquece o resto os nossos resultados sempre serão inferiores quando nós olhamos para a tecnologia da informação novas e novas preocupações principalmente na área de riscos significa que é apenas uma questão de tempo e todos os nossos sites todas as nossas organizações serão vítimas de alguém porque a gente está muito pouco protegido e isso a gente está vendo quase que semana após semana nas mídias quando nós olhamos para as contratações novamente nós temos muito problema muito problema e quando nós olhamos para a gestão orçamentária faz vergonha nós temos muita dificuldade ainda com definição do processo orçamentário como é que a gente inventa o pedido de dinheiro e isso faz com que o sistema orçamentário já nasça inteirinho com doença com defeito mas principalmente a gente não consegue garantir que o dinheiro que é colocado na nossa mão seja colocado nas ações mais prioritárias naquelas que causam o maior resultado de negócio e o cliente que o cidadão vê isso tudo mostra que a gente tem muito ainda para melhorar nessa parte em resumo nós estamos trazendo aos senhores e a todo o Brasil um sistema pelo qual por meio de uma radiografia que tem um pouquinho de nebulosidade mas ajuda a gente a ter uma ideia de onde estão nos nossos maiores problemas nos nossos maiores desafios e quando nós nos conscientizamos das nossas doenças das nossas limitações das nossas vulnerabilidades então nós podemos dirigir o nosso esforço esse é a razão pela qual nós fazemos esse tipo de trabalho ele não mede resultados ele mede o potencial para vir a produzir resultados no futuro mas ajuda as organizações a decidirem o melhor caminho de desenvolvimento e amadurecimento em cada um dos casos obrigado queridos alguém quer fazer alguma pergunta é só levantar a mão e o microfone irá até você boa tarde Cláudio eu sou Janaína do INEP são duas perguntas bem simples queria saber se tem esses dados consolidados para o INEP só um instantinho está onde Janaína do INEP está ali atrás aqui se tem os dados consolidados para o INEP e quando é que começa a série histórica do IGG não sei se você falou mas eu perdi tá joia lá nesse site que está aparecendo ali vocês tem 100% dos dados divulgados a resposta atômica original do questionário já está lá também a própria resposta textual qual foi a evidência e a justificativa está tudo lá inclusive para o INEP a série histórica do IGG ela é um um problema como IGG ele começou mais ou menos em 2014 num projeto sobre governança que envolvia liderança estratégia e controle mas foi a primeira vez que nós fizemos o questionário então você pode imaginar que quando a gente faz alguma coisa a primeira vez a gente fica até com vergonha de revisitar porque você vê as imaturidades do pesquisador lá naquele questionário então o questionário de 2014 nós não fazemos uma divulgação muito grande dele embora ele esteja 100% divulgado lá nesse mesmo site em 2017 nós percebemos que esse monte de questionários que nós fazíamos nós fazíamos quatro um para governança um para TI um para pessoas e um para contratações estava gastando muito esforço das organizações públicas e nós então resolvemos consolidá-los em um único questionário então em 2017 foi feita essa consolidação aplicamos o questionário então nós temos os dados de 2017 disponíveis 2018 2021 série histórica então de três tomadas eu diria que a de 2014 não vale muito a pena pegar mas todos os demais dados estão lá para você fazer a série histórica e nós não sabemos se vai acontecer um IGG 2023 porque o tribunal de contas aprovou a realização desse processo durante cinco anos a partir de 2017 neste ano o TCU tomou a decisão de não fazer um levantamento porque nós estamos em ano eleitoral e aí tem todas as razões que você pode imaginar para a gente evitar de fazer isso e no ano que vem terminaria em março não daria nem tempo de fazer então nós estamos aguardando uma definição do tribunal se haverá um 2023 ou não e em que circunstância a nossa torcida para que exista porque a gente entende que ele tem sido muito útil vai continuar sendo útil para as organizações públicas mas o INEP está lá mais alguém tem alguma dúvida quer fazer uma pergunta Oi boa tarde eu queria só entender melhor os conceitos de governança e gestão o senhor fez uma relação aí e não ficou muito claro para mim nem para mim quando a gente começou a mexer com isso era difícil entender e conversar com as pessoas vou voltar aqui nesse desenho o que nós chamamos de governança é o comportamento dos altos líderes de uma organização somado ao comportamento de todas as pessoas ou organizações de fora da organização que influenciam o comportamento e as decisões daquela organização exemplo é óbvio que o ministro da educação faz parte do ambiente da governança do MEC mas o tribunal também faz quando o tribunal de contas toma uma decisão a respeito do MEC ele pressiona as decisões do MEC da mesma forma como a CGU quando toma suas decisões pressiona o comportamento do MEC mas só esses não quando o ministério da economia via secretaria do orçamento dá ou tira orçamento pressionam o comportamento do MEC ou quando o congresso nacional aprova normas ou pede auditorias ou seja lá o que for na área de educação pressiona o comportamento do MEC e quando a ONU estabelece lá os objetivos de desenvolvimento sustentável aqueles 17 objetivos pressionam o comportamento do MEC pressiona essa constelação de atores alguns internos e muitos atores externos eles constituem essa força de pressão que determina como é que a organização vai se comportar por exemplo o sindicato de professores ou os sindicatos de professores afetam o comportamento do MEC e do sistema educacional com certeza então eles também estão lá nesse ambiente da governança e o que é que esse ambiente da governança vai afinal de contas fazer três verbos o primeiro é que todos eles avaliam o que o MEC tinha de fazer e o que ele de fato está fazendo e concluem o seu juízo de valor a esse respeito a ONU pode achar que o Brasil não está bem olhando sei lá o PISA ou seja lá o que for que use para fazer e dizer olha o Brasil não está bem na foto e ao falar isso isso provoca comoções internacionais não é verdade e isto vai pressionar o comportamento do Brasil a esse respeito avaliar a situação e dizer onde é que deveria estar é o primeiro verbo da governança porque isso é onde você tem a tensão sendo gerada o segundo verbo é uma vez que eu identifiquei qual é o problema qual é a tensão eu tenho que dizer para onde é que deveria ir dirigir definir diretrizes e isso significa definir por exemplo políticas públicas definir metas públicas o CNE faz isto nós temos metas definidas pelo conselho nacional de educação nós temos algumas coisas que são definidas no congresso nacional a esse respeito existem as metas definidas no plano de governo de um determinado postulante a presidência da república tudo isso entra como demanda por direcionamento onde é que nós devemos chegar e monitoramento significa o processo de garantir que você sabe ao longo do tempo se está indo na direção determinada ou se está errando o alvo há tempo de consertar o tempo todo para que alcance o alvo esses três verbos são a governança como é que você garante que o navio está indo na direção que deveria chegar a consequência desses verbos é a gestão na gestão nós recebemos as definições de diretrizes e a partir dessas diretrizes nós planejamos em detalhe e aí nós estamos falando do corpo de dentro do MEC atuando receberam as diretrizes agora nós vamos planejar no detalhe prometendo as ações o tempo o quem o como quanto vai custar e assim por diante depois disso nós executamos e por fim nós precisamos de um sistema de controles o sistema de controles é visto que a direção do navio pretendida é tal o que é que pode eventualmente impedir o navio de chegar lá e aí você tem que colocar controles dentro da burocraticamente falando burocracia no sentido bom burocraticamente falando controles que evitem que uma perda de rumo aconteça no meio do caminho então por exemplo a analogia com o condomínio é uma boa analogia qual é a pessoa qual é o ente mais importante de um condomínio e vários de nós moramos em condomínios qual é o ente mais importante alguns diriam o síndico mas não é a assembleia dos moradores é a parte governante e o síndico é responsável pela implementação das direções definidas pelos moradores então o síndico é responsável pela gestão porque os moradores obviamente não podem gerenciar diretamente como é que 40 pessoas vão gerenciar a folha de pagamento não dá o síndico faz isso em nome do da assembleia de moradores em nome dos governantes essa é a distinção e aí é interessante que aqui vocês estão percebendo que tem uma zona tracejada aqui essa zona tracejada o TCU desenhou porque nessa parte aí as coisas ficam meio confusas tem hora que você está verdadeiramente com os dois pés um na gestão e o outro na governança ao mesmo tempo dependendo da maneira como a sua estrutura de governança foi feita e aí você tem que analisar se isso é adequado ou se não é haverá ocasião em que é adequado haverá ocasião que você vai propor vamos mudar vamos separar um pouquinho mais e pode ser saudável deu para entender? jóia outra pergunta outra questão nenhuma outra participação então só nos resta agradecer o senhor Cláudio Silva da Cruz que trouxe então governança pública uma contribuição para a integridade então só nos resta uma salva de palmas por gentileza esta foi a mena palestra a nossa última palestra será na semana que vem encerrando então o ciclo de palestras de fomento à integridade do MEC mais uma vez muito obrigado senhor Cláudio Silva da Cruz do TCU pessoal então está encerrada esta cerimônia o MEC agradece a participação de todos e deseja uma boa tarde aguardamos vocês na próxima terça e a última palestra deste ciclo e a próxima